Fala galera, beleza? Quem? Fala com vocês aqui em Perninha, pai, do Bernardo e do João Victor. Tranquilidade, galera. Espero que sim. Então, pessoal, mais uma semana de desafios. Estão preparados? Então, galera, esse desafio aqui, ó, molezinha, molezinha, hein? Exploda pontos de pesca na caça do cação do litoral límpido ao lago da Baiacura. Sabe como que é, né, galera? Tá exatamente aí no mapa, aí, mostrando pra vocês os três locais. Eu vou mostrar exatamente aqui em vídeo pra vocês como é que tem que fazer. Mas antes disso, não deixe de o quê? De apertar o sininho aí, galera, para não perder os próximos vídeos. Aparece lá na twitch.tv barro perninha. Link aí na descrição para não perder os próximos vídeos. E não deixe de o quê? De usar o meu código do perninha na loja, galera. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, a caça educação fica exatamente aqui. Nessa parte aqui, cara, ó, a ilha do tubarão. Quem participou das outras temporadas, sabe exatamente onde é. Vamos lá. Então, você caindo aqui... Você tem que destruir... Um desses locais de pesca aqui. O que tem que fazer? Você vem logo aqui direto... Nesse barco aqui. Entra nele. E já... Viu, galera? Show de bola. Molezinha, molezinha, viu? É isso aí. Agora eu vou te mostrar os outros dois locais, hein? Bora. Então, pessoal, aqui no litoral límpido, você tem que conseguir... Aqui é mais difícil conseguir barco. Se conseguir vir com barco para cá é melhor. Mas você pode também fazer com granada. Então, vamos pegar aqui, ó, o local de pesca. São esses aqui que tem os peixinhos. Beleza? Você pega uma granada lá. E... Completa a missão. Beleza, galera? Então, vamos embora agora lá para o... Lago da Baiacura? Bora. O Lago da Baiacura é exatamente esse pedaço aqui, ó. Entre a Alameda e o litoral límpido. Aqui normalmente não tem barco, né? Então, ou você vem com um barco para cá ou vem com uma granada, tá? Às vezes também não tem granada aqui. Aí você tem que pegar um desses aqui, ó. De peixinhos aqui. E também tacar a granada lá. Beleza? Aí. Completou a missão, galera. Show de bola. Beleza, beleza? Facinho, facinho? Espero que sim, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de aparecer lá no... Twitch.tv barro perninho para a gente jogar junto. Não deixa de usar o meu código criador perninho na loja. E... Claro, não deixa de apertar o sininho para não perder as novidades, ok? Valeu, galera. Até o próximo desafio. Fui. Vamos lá que eu tenho que... Ajudar a minha namorada aqui. Bora.